Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa a posto E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso E vejar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz E mais esqueça-me se for capaz E pode namorar e forçar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai E mais esqueça-me se for capaz E pode namorar e forçar e tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai E mais esqueça-me se for capaz de deixar minha paz E aí